Na manhã desta terça, uma tubulação de água rompeu na avenida Itaúba, na zona leste da capital. Por conta do problema, parte dos moradores do Jorge Teixeira e Tancredo Neves ficou sem água. A Manaus Ambiental informou que o serviço de reparo foi concluído no final da tarde. Depois será feito o recapiamento do asfalto. O abastecimento, segundo a empresa, já foi normalizado. O Estado assinou convênio com o governo federal para iniciar o recapiamento das vias do Distrito Industrial. E as obras devem começar no próximo mês. A falta de infraestrutura nas ruas não é novidade para quem trafega diariamente no Distrito Industrial. Este mototaxista trabalha no local há 15 anos e já perdeu as contas de quantas vezes consertou a motocicleta. A gente já teve vários prejuízos com a moto pela buraqueira, até mesmo acidente. Às vezes a gente vai frear e infelizmente não pode por causa dos buracos. A situação se repete em quase todas as ruas do Distrito. Em alguns trechos, os buracos se transformaram em crateras. Quem faz transporte de cargas tenta evitar os prejuízos. A mercadoria tem que andar devagar, né, senão cai. No caso, ela vem bem emarrada dentro do caminhão, mas se for com bastante pressa, aí cai tudo. E sem ser medo, tem que dar uma atenção no carro, porque trocar as peças, senão não dá. Os pedestres também enfrentam dificuldades. Dá um medo, ainda mais esses carros que a gente nem está vendo de onde está vindo exatamente. Aí não tem calçada, a gente fica um pouco com medo. Em dias de chuva, a situação é ainda pior. Essa área aqui, ela alaga, entendeu? Ela alaga, inclusive, só ontem caiu praticamente aqui seis motoqueiros aqui. Para tentar resolver o problema, os governos federal e estadual assinaram um convênio para o recapiamento do Distrito Industrial. Nós criamos um grupo de trabalho envolvendo técnicos da CINFRA e técnicos da SUFRAMA. Então foi feito todo esse ajuste, toda uma revisão no projeto. E a gente acredita que até no final desse mês, tudo já esteja concretizado, publicado com as novas alterações de projeto. E nós possamos, logo na primeira semana de junho, já dar início e na retomada dos trabalhos efetivamente aqui em campo. É, e a falta de infraestrutura no Distrito Industrial prejudica também a Zona Franca de Manaus. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo agora com a repórter Laila Pereira. Boa noite, Laila. De quanto é esse prejuízo para as empresas do polo industrial? Boa noite, Marcela. A estimativa é que as empresas têm um prejuízo de 3% sobre o faturamento mensal. Isso por causa da falta de infraestrutura nas ruas aqui do Distrito. O que acontece é que as peças dos caminhões de transporte precisam ser constantemente trocadas. E as cargas frágeis muitas vezes já chegam quebradas nas empresas. 3% parece pouco, Marcela. 3% de prejuízo parece pouco, mas não é não. Isso porque nós estamos falando de bilhões. A maioria das ruas está assim como você está vendo nas imagens do repórter cinematográfico Anderson Luiz. Quase intrafegáveis. A secretária de infraestrutura do Estado, Valdívia Alencar, falou em entrevista coletiva que as obras devem iniciar agora em junho, mas só vão ser entregues em 2016. O recapeamento está orçado em 87 milhões de reais. O que os empresários e as pessoas que utilizam aqui as vias do Distrito esperam é que esse recapeamento seja realmente concluído. Marcela. Pois é, Laila. Porque além do prejuízo, tem também o risco para a vida das pessoas que trafegam todos os dias no Distrito Industrial. E cresce o número de veículos roubados e furtados aqui em Manaus. Só nos primeiros dois meses deste ano, já são mais de 600, quase 700 carros. Uma média de 11 por dia. Por isso, a polícia tem intensificado as ações para tentar diminuir esse tipo de crime aqui na capital. Na maioria dos casos, os criminosos usam de violência. Um rapaz com uma arma calibre .38 em cima de mim. Aí eu avisei que a chave estava na ignição do carro, que eu só queria tirar minha esposa do carro. Foi o momento que eu tirei minha esposa e ele saiu cantando pneu no carro. O roubo foi no mês passado, no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Tiago registrou o boletim de ocorrência, mais de 30 dias se passaram e até agora nenhuma notícia. Está havendo uma ação conjunta entre a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todos desempenhados em combater exatamente esse crime. Só no ano passado, foram 3.604 veículos entre carros e motos roubados. A maioria nas zonas norte e leste da cidade. Em 2015, tem sido da mesma forma. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos dois primeiros meses deste ano, o total de veículos roubados e furtados chega a quase 700. Destes, 490 carros e motos foram recuperados pela polícia. Para a polícia, quando esses veículos não são encontrados, grande parte é levada para o interior do estado. A dificuldade que nós temos é exatamente isso, porque eles estão se especializando, eles estão pegando pela internet como clonar esses carros e aplicando nesses veículos roubados. Para ajudar a polícia, é preciso que a população denuncie. Os carros encontrados ficam no pátio da delegacia para a perícia concluir o inquérito policial. Depois, são devolvidos para os donos. Depois do intervalo, tem mais uma vitória do Nacional no Campeonato Amazonense. Ainda, trabalhadores têm queda no rendimento mensal. É o que aponta uma pesquisa do IBGE. Os detalhes já já. Ainda, trabalhadores têm queda no rendimento mensal. Ainda, trabalhadores têm queda no rendimento mensal. Ainda, trabalhadores têm queda no rendimento mensal. Ainda, trabalhadores têm queda no rendimento mensal.